Sem dúvida alguma, hoje nós estamos concretizando mais uma etapa da minha vida, não pessoal, mas administrativa, frente à presidência da MUV, onde nós estivemos aí por um período pequeno, de um ano, mas um período em que nós temos continuidade a um trabalho que já vinha sendo feito por nós mesmos aqui na MUV. Digo isso porque o presidente então era o Maurício Bueno, nosso grande companheiro, e que nos passou o bastão, digamos assim. Mas nessa continuidade, porque nós já víamos, eu era o vice-presidente da MUV, num trabalho em consenso, decidido que a União deveria prevalecer, e que nós não deveríamos ter eleição na MUV, mas sim consenso. E por aclamação, eu fui colocado como presidente, o Marcão, o Marcos Sobreira, como vice. E o combinado para que o trabalho fosse dividido em duas etapas. Numa primeira etapa, 2011, eu seria o presidente. E numa segunda etapa, neste ano, 2012, o Marcão fosse o presidente. E assim, nós continuamos o trabalho que o Maurício já havia feito, implantamos um novo ritmo de trabalho também, cada um tem seu estilo, onde nós buscamos aí fortalecer propostas que estavam em andamento, criar novas propostas, como a questão do território do Vale. Hoje nós temos a expectativa de receber 160 milhões no Vale do Ivaí, através da MUV, parceria com o governo federal, estadual, consórcio intermunicipal. Hoje é uma realidade que agrega valor a todos os municípios. Discussão em cima de reuniões temáticas com temas importantes, esgoto sanitário, iluminação pública, restos a pagar, moradias, enfim, investimentos em situações da agricultura, no desenvolvimento de infraestrutura para a nossa região. Isso a MUV fez neste ano, e sempre defendendo o municipalismo. E o Marcão vinha junto, então como eu vinha com o Maurício, ele veio junto comigo. E nessa toada, que é a toada da busca do desenvolvimento, eu tenho a certeza que neste ano de 2012, o Marcão, estando já na presidência, como está, ele vai dar continuidade e implantar o seu ritmo também. E nós vamos colher os bons frutos para a nossa região, não tenho dúvida disso. Marques destacava agora há pouco, até na reunião, que ele acompanha a MUV desde quando ele ainda era assessor, tem uma amizade muito grande com todos que aqui trabalham. E esse ano de 2012, como o prefeito destacou também, vai ser um ano aí de muitos desafios para o prefeito Marcos Sobreira, como, por exemplo, a questão aí da Caixa Econômica, lá na cidade de Ponta Grossa, onde vai ser realizado aí um trabalho entre os prefeitos para continuar em Londrina, e outros desafios também aí que o prefeito Marcos Zébio Sobreira vai enfrentar, como o ano de 2012 também, que é um ano eleitoral, né, Dias? Sem dúvida alguma, tem muitas situações a ser desenvolvidas. Mas como eu destaquei e o Marcos também colocou bem, nós temos que ser parceiros, temos que continuar. Então eu deixo aqui a minha mensagem de que nós, prefeitos e prefeitas da nossa região, continuemos unidos. A MUV é uma entidade reconhecida nacionalmente. Daqui partiu a briga por melhora no FPM, a briga dos royalties, e nós estamos hoje colhendo os frutos de tudo isso, porque pelo menos estamos em debate. Ainda não efetivamos o que nós iniciamos, mas a luta continua, como diz o dito popular. E nós temos que continuar dessa forma. E a MUV, estando unida, nós vamos ter aí as melhorias para a nossa região. Haja visto que a nossa região ainda carece de muitos investimentos. O Vale do Ivaí precisa de investimentos em todas as áreas. É a área de saúde, de infraestrutura, é a base da nossa economia, que é a agricultura, é o desenvolvimento regional que nós tantos necessitamos. Eu pude contribuir. O meu trabalho, nesse um ano, pode não ter aparecido para a grande imprensa, porque nós fizemos um trabalho mais interno, intimista. Isso os prefeitos gostaram e encamparam essa ideia. Que aquela reunião de um prefeito ou prefeita tem mais liberdade para discutir, e depois nós vamos levar a grande imprensa, ou discutir o tema fora da associação. E o Marcos vai colher os frutos disso agora, porque está tudo alinhavado e encaminhado. E vai implantar, repito, o seu ritmo. E vai conquistar, sem dúvida alguma, os objetivos que ele tem, e que a nossa região tem também, que é o desenvolvimento regional na plenitude. Nós tivemos aí um período de estiagem, a seca. Vários municípios aqui da nossa região acabaram sofrendo com esse prejuízo, já que a nossa indústria forte é a agricultura. Municípios da Amur vai realizar algum projeto, Adil Silvalino, com relação a isso? Olha, aqui é fato notório e público que temos um problema de seca no Paraná, na região sul do Brasil, aliás, e isso já foi colocado. Na nossa região ainda carece de um levantamento específico. Há uma variação de perdas em vários municípios. Tem municípios em que há perdas, por exemplo, maiores no plantio do milho, do soja, e assim, vice-versa. Mas nós precisamos ter um levantamento geral. O que nós colocamos na reunião de hoje é que cada município faça o seu trabalho de casa. O que é isso? Contacte os seus técnicos agrícolas, engenheiros, sejam esses do município ou até da Imater, façam um levantamento, e daí se há uma situação de prejuízo, a comunicação deve ser feita para a Defesa Civil Estadual. Agora, veja bem, a MUVI entra aí, daí o Marcos vai coordenar esse trabalho, no sentido de se atender a um prejuízo coletivo, em que a gente possa ser parceiro. Não que apenas o município tenha problema, é que nós não vamos ser parceiros. Eu creio que a MUVI deva continuar nesse sentido. Então, a nossa região ainda carece de um levantamento, mas há sim um prejuízo devido às secas, a gente espera que tudo possa vir aí de investimento para ajudar, com essa parceria, principalmente do governo estadual, né? Então, a gente espera que isso aconteça, no sentido que o levantamento esteja pronto, porque cada um, né? Não adianta você pedir uma coisa para alguém se você não tem um levantamento efetivo nas mãos. A região Vale do Ivaí pode ser que ganhe uma nova unidade com relação à nossa previdência social. Isso pode ser realmente realidade aqui na região Vale do Ivaí para descentralizar um pouco esse serviço, já para o Carana, Ivaiporã e outros municípios? Olha, esse foi um pedido que nós fizemos, eu frente ao presidente da MUVI, estive duas vezes com dois ministros diferentes, como prefeito, simplesmente de faxinal, e digo depois, como presidente da MUVI, com o então ministro Pimentel, que hoje é senador, e com o atual ministro Garibaldi Alves. Em pauta, eu e o prefeito Borba, de Jandai do Sul, estivemos lá, nós estivemos debatendo a questão de uma agência da previdência para a região do Vale do Ivaí. Por que nós temos aí Vaiporã e a Pucarana que atendem? E uma superintendência em Londrina que faz o atendimento regional. Em Londrina, nós estivemos em contato, eu estive agora no mês de novembro, e a superintendente me disse que há a possibilidade, sim, de que esse ano, no orçamento da União, já está previsto a implantação de três novas agências nessa micro região, ou digo, na região aqui norte, noroeste, e na região norte a gente pode chegar ao recebimento dessa agência. Nós já conseguimos segurar o status da agência de Apucarana, que foi uma luta nossa lá também, junto com o ministro. Agora, a gente vai, sem dúvida alguma, lutar ainda mais, tenho certeza que o Marcos e eu vou estar junto nessa empreitada, para que tenhamos mais uma agência para atender melhor os clientes na área do INSS. Algum projeto especial nesse início de 2012 para faxinar, prefeito? Olha, o projeto segue, eu sempre digo, o meu trabalho de 2009 até hoje é um projeto de continuidade. Faxinal carece de todos os investimentos, como os demais municípios. Então, o investimento na área de infraestrutura foi o principal durante esses três anos. Recuperação da lama asfáltica, pavimentação em ruas não pavimentadas, e agora os investimentos em outras áreas, como a gente está fazendo, né? Área de saúde, educação, lazer, investimento também na área rural, com as estradas bem feitas, e vamos investir pesado, a gente quer deixar o município a contento do que o empresário, seja o micro ou grande, tenha para que ele venha investir em Faxinal. Não adianta nada você chegar na casa e ela está suja. Você não vai gostar e não vai negociá-la. Então, o sentido que eu quero dar a isso, nessa minha fala, é de que o município tem que estar preparado com infraestrutura. Em Faxinal, o nosso projeto principal é esse. Resgatamos o crédito, herdamos com salário atrasado, investimos na melhoria da questão funcional, reposição salarial, salário em dia, fornecedores em dia. Isso tudo faz com que o município pequeno, que é o maior empregador, fomente a sua economia. E atrai os bons olhos dos investidores. Então, o município, para crescer é assim. Em Faxinal, o principal projeto é esse. Segue resgatando sempre o que, por muitos anos, se perdeu, que é a capacidade administrativa, no sentido de agregar valor a todo o desenvolvimento. Parabéns pelo seu trabalho, durante todo esse tempo, frente à MOVA, trabalho como prefeito, também, na cidade de Faxinal. Alguma outra observação na Rádio Nova Era, eu quero encerrar agradecendo os prefeitos e prefeitas, nossos parceiros, agradecendo os nossos parceiros aqui, que trabalharam conosco, o Rodercio Polentini, o Dr. Giovanni, a Kei, a Alexandra, a Bruna, que é uma equipe pequena, mas é aguerrida. E agradecer a vocês da imprensa e a Nova Era, em especial, aqui nesse momento, que está conosco mais uma vez. Muito obrigado mesmo a você, o Elton, o Berimbau, a todo o pessoal que sempre está presente nas reuniões da MOV, nos embates que nós já tivemos, mas sempre para produzir algo importante para a comunidade do Vale do Ivaí. Obrigado mesmo, que Deus abençoe, um feliz 2012 e um abraço.